É mulher que tá cabelo bagaçado, que não cresce, nem correta brava? Amiga, nesse vídeo aqui, nessa série de vídeos, tu vai aprender a como cuidar do seu cabelo com receita caseira, cronograma capilar adaptado à sua rotina, e amiga, com receita caseira, produto barato, dica fácil, e olha só! Nesse vídeo aqui eu vou lhe mostrar o que eu usei no meu cabelo na semana que passou, que eu fiz de depração, nutrição e reconstrução, e um tônico anti-queda e de crescimento capilar também, tem já um combo 3 em 1 pra tratar o seu cabelo e fazer ele crescer. Amiga, prepara aí o papel grande pra notar receita, e você vai usar a máscara da sua preferência, todos os produtos que eu usei, informações mais específicas, tá aqui na descrição do vídeo, é só vir aqui abaixo, clicar em mostrar mais, que tem tudo explicadinho pra vocês, inclusive onde eu compro os produtos, onde eu compro os óleos, e pra que serve cada óleo desse, mais específico, mas de uma forma geral, os óleos vão repor lipídios e gordura ao seu fio, principalmente pra cabelos cacheados e crespos, mas cabelos lisos também precisam fazer nutrição. A glicerina, ela vai ser um veículo pra manter a hidratação por mais tempo no cabelo, o pontovit ele vai hidratar juntamente com essa ampola de ceramidas, e a glicerina vai fazer o papel de ser um veículo, de encapar o fio, e fazer com que essa hidratação se mantenha por mais tempo. Mas lembra de usar uma touca plástica por cima, tá, sempre que usar a glicerina. Na segunda receita, já é no outro dia, uma quarta-feira, caso você faça em dias separados, e eu vou utilizar o pontovit, igual a primeira receita, uma máscara nutritiva da sua preferência, eu gosto de misturar duas máscaras, porque aí eu tenho efeito das duas juntas, e uma ampola também é opcional, eu sempre gosto de potencializar as minhas máscaras, e aqui no canal eu expliquei como potencializar as máscaras também. E aí eu medi o meu cabelo na primeira semana, pra gente poder acompanhar o crescimento desse cabelo ao longo do cronodantas, afinal de contas, é pra crescer cabelo esse cronograma. E o resultado foi 35cm na parte de baixo, e 34cm, 33cm na franja. Mas se você tá até aqui agora e não se inscreveu ainda, amiga, desce o botão aqui embaixo e se inscreve. No cronograma capilar, as três etapas tem que dar um intervalo de 48 horas entre uma e outra. Porém, tem aquela semana que você não teve tempo de lavar o cabelo, você teve tempo no sábado pra fazer lavar o cabelo, você vai pegar as três etapas e fazer num dia só, que foi o que eu fiz quando eu gravei esse vídeo. Você tanto pode fazer as três etapas separadas, cada dia uma bonitinha, quanto juntar as três num dia só. Vai dar o mesmo efeito que se fizer em dias separados? Não, mas é melhor você fazer esse tipo de cuidado uma vez por semana, do que não fazer cuidado nenhum. Então dá sim pra adaptar a sua rotina se você lavar o cabelo somente uma vez na semana, mas se puder fazer em dias separados é melhor ainda. Sabendo disso, vamos agora pra terceira etapa. Pode ser feita no mesmo dia que todas as outras, ou em dias separados, como eu já expliquei. Apliquei queratina líquida no cabelo inteiro, o cabelo estava lavado com o shampoo anti-resíduo, então apliquei no cabelo inteiro essa queratina. E agora bora pro tônico, que é pra crescer o cabelo, pra fortalecer esse cabelo. Eu começo com óleo essencial de alecrim, pode ser chá de alecrim também, mas o óleo essencial é mais potente, então você tem que usar menos quantidade. Opa, tá chovendo aqui, se vocês ouvirem barulho de chuva. Óleo de rícina, ele vai fortalecer o cabelo, estimular o crescimento, estimular a corrente sanguínea no couro cabeludo. E óleo de melaleuca, ele ajuda a evitar caspa, limpar o couro cabeludo e estimular o crescimento também. Botei na embalagem dosadora e apliquei na raiz do cabelo, pode ser com o cabelo sujo mesmo, ou no mesmo dia da queratina, já com o cabelo limpo, e vai massagear por pelo menos 5 minutos. O lance de crescer o cabelo é massagear muito. E o resultado vai ser um cabelo muito mais nutrido, definido, brilhoso e com crescimento capilar surreal. Vocês vão acompanhar no Cronodando, vocês vão ver como o cabelo vai crescer.